Pucarana.com.br, a notícia na dose certa. Bom, aquela dica de sempre pra você que quer andar na moda, se sentir confortável e claro, fazer economia acima de tudo. Loja Brasileira, você encontra peças do tamanho 34 ao 64, com promoções imperdíveis e uma grande variedade de produtos pra todos os estilos. E na Loja Brasileira, você encontra também maiôs para hidroginástica, do P ao G5 e sapatilhas para balé e ginástica rítmica. Amanhã é segunda-feira, você sabe, corre pra Loja Brasileira, a gente sempre destaca algumas ofertas especiais. E amanhã, atenção, a Loja Brasileira vai abrir normalmente, a partir das 9 horas da manhã, das 9 da manhã até 6 horas da tarde. Você vai encontrar super promoção em cropped, tem também lindos vestidos em todas as numerações, tudo pra balé e hidroginástica. Lindas camisas, lindas saias e mini saias também com super desconto. E você sabe, se você fizer aniversário no dia da sua compra, você ainda ganha 20% de desconto dos produtos que não estão na promoção. E tem facilidade, você pode parcelar em até 6 vezes do cartão de crédito. Vai essa semana mesmo e aproveite. Rua Ponta Grossa, 1645, centro de Apucarana. A Brasileira, roupas plus size, fitness e balé. Muito boa tarde, agora 13h4. O Mundo Sonoro está no Facebook e no Instagram. Arroba programa Mundo Sonoro. Acompanhe e interaja à vontade. Transforme o seu prazer em êxtase no Motel Mon Reale. O maior e mais luxuoso motel da região. Com 38 apartamentos, divididos em 6 categorias. Aproveite as suítes diferenciadas, com jardim de inverno, frigobar, ar-condicionado, hidromassagem e piscina. Você escolhe ficar duas ou três horas e também pode escolher a pernoite. Conheça o site, confira as fotos, valores e condições. Acesse motelmonreale.com.br. O Mon Reale fica na BR-376, saída para Curitiba, em frente ao 30º Batalhão. E agora está mais acessível, com retorno a 100 metros, antes do módulo da Polícia Rodoviária Federal. Motel Mon Reale, onde o prazer se transforma em êxtase. Participe e interaja à vontade com o programa Mundo Sonoro. Envie sua mensagem de texto ou voz no WhatsApp 99108-3315. Começa agora o Microfone Sonoro. Um bate-papo interativo sobre os mais variados assuntos. Acompanhado de uma boa trilha sonora. Microfone Sonoro. Muito bem, Microfone Sonoro começando agora, 3 horas 5 minutos, é o segundo quadro aqui do nosso programa Mundo Sonoro. E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Ótima tarde, lindo domingo de Páscoa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tem muitos recados chegando aqui, é muito legal, viu? Deixa eu mandar uns recados aqui. Nós estamos ao vivo, claro, pelo rádio. Você nos acompanha na frequência 98,3 FM. Pode acompanhar pelo site também. Ou você que está assistindo, está vendo a arte de divulgação, galera do Surreal. Eles já estão aqui e vamos começar a entrevista já, já. Manda alô para a Nicole Araújo, está ligada, querendo ganhar a suíte. Obrigado, Nicole. A Paola também está ligada, querendo a regata da loja brasileira. Valeu, Paola. A Denise também está ligada aqui, querendo a suíte. Valeu, Denise. Bom domingo aí para você também. A Natália do João Paulo está curtindo. Natália, beijo para você. Boa sorte aí na suíte. A Thaís Gaino também sempre participando, querendo ganhar a suíte. A Daiane querendo ganhar a suíte também. Boa tarde, Feliz Páscoa. Quero participar do sorteio. Suíte do Monreale. A Michelle está ligada aqui. Obrigado, Michelle, pela sua participação. A Mônica Salles também participou. Ela falou, manda um alô para a família Salles, que estamos curtindo a 98FM. E para a minha comadre Selma. E falou para rolar um pagodinho. Vamos rolar um pagode aqui. Obrigado, Mônica. Tem áudio aqui deles também. Olá, sou a Mônica aqui da Vila Formosa, mandando um Feliz Páscoa para todos vocês aí da 98FM. E aqui vai um Feliz Páscoa coletivo. Feliz Páscoa! Que legal, muito obrigado. Beijo carinhoso para toda a família aí. Muito obrigado pela... Falei, né? Para a galera mandar um Feliz Páscoa coletivo. E realmente estão mandando. Grave também o seu áudio e manda um Feliz Páscoa aí com toda a sua família. Muito bem, três horas, sete minutos. Vamos com a nossa participação especial. Grupo Surreal participando do nosso programa de hoje. Você sabe que já começa com música aqui. Então, eles se apresentam agora e já já a gente bate um papo. Não me é visão pra poder pôr banco. Trampo, estuda as trama, trama pra disputa. Bora, trampa, praga, sublos, quilograma. Grama de música e menos papo de ju. Sem termo e nem tenurará. Anda aqui pelos becos, luz olhará pelos nossos. No vale das sombras da vida. Que vive a mercê do estado inédito. Que visa crescer a chumba e cheque ou mate a fome. Amitex não faz homem. Jogado impossível é desistência. Atenção improvável é transparência. Pra quem tem vidro de aço e as contradições são na mala. Malão na conta, cota na vala. Lavaram as broncas, bronca na cala. Brilham a boca, passou uma na cara. Gua que lava jato, é chuva de bala. Pente alongado pra baixar tu peste. De mente angulada pra puxar tapete. Tala de pau, presta uma moleque. De cabelo branco, de tonto macete. Vai sair na manchete. Dizendo que a condição para a liberdade com vida. O repórter está em poder deles. E a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Paga pra ver, pensando melhor. Paga pra comer, que nem todo mundo vai ver. Contentou com a miséria de quem tem na casa. Três poucas com fome. Então paga pra ver, pensando melhor. Paga pra comer, que nem todo mundo cê quer ver. Senar essa doença que dá. Toda a dívida do sangue que escorre. Senar essa doença que dá. Toda a dívida do sangue que escorre. Abra, cadabra. Abra no pé de cabra. Abra, cabra. Faz mais já. Vi que tu só ladra. Sigo nessa estrada. Tanto tempo na jornada. Feito bala disparada. Conceito de quebrada. É o seguinte, é nóis pro nóis. Fontes naturais. Eu percorro pra virar voz. É o leão feroz. Eles tentando domar. Provei que disciplina nem sempre é se comportar. Me juntei com o mapa. Fundi uma história de vida. Levanta uma firme. A cidade é reconhecida. Dona parecida. Liga pro Deus, senhora. Pisa nesse mundo. Tá faltando mais amor. E vê se se manca. Que quem segrega a cor. Desarmou a população. Dominação. Impõe terror. No fronte da banca. Causando furulinha de estudinho. Isso aqui vira adulto. Nada tinha visto. Duplo escurte igual o Ligú. É. Deveu da razão e neutralidade. Comédia feminina. Assine de intensidade. Cangaço marginal. Violento. Em outra era. Já era. Acelera. Velos vela. Pinga no site Tandera. Vera também pudera. Com incidência mera. Eles tão falhando a vera. Pera. Não se contagia. Não maldade. Só em barreiras. Artéria do coração. Comédia não vera. Não prospera. Meus mano inteira. Ideia dois teras. Faz a cratera. Terra. Tudo isso. Escrição. Fica de lição. Pra quem dá de tiração. Vale até porta aberta. Pra lo que vem. Exceção. Vai ver. Contento com a miséria de quem tem na casa. Três pouca com ponto. Paga pra ver. Pensando melhor. Paga pra comer. Que nem todo mundo cê quer ver. Sanar essas doenças que trazem. Todas as dívidas do sangue que esforrem. Esse é um vídeo enviado pelos sequestradores. Outras informações sobre o sequestro. Um jornalista grego em Portanova. A qualquer momento. É nosso final. Sou final. 309. Muito bem. Essa é a galera do Surreal. Participando do nosso programa de hoje. Agora 3 horas 11 minutos. Muito bem. Sejam bem-vindos ao Mundo Sonoro. Boa. Sou muito obrigado, meu. Obrigado. Prazer recebê-los aqui. Obrigado pela oportunidade de fazer a apresentação do som mais underground ali nos meios de mídia e tal. É uma coisa que a gente não tá muito familiarizado, até porque a gente não tem muito acesso, né? Mas é legal, é massa quebrar suas barreiras e acho que a galera merece estar ouvindo umas referências diferentes também. Com certeza. Muito bem. Aqui vocês já perceberam que tem essa oportunidade, né? Essa abertura aqui. Bom, queria que vocês se apresentassem então. Apresentassem vocês individualmente e a história do grupo Surreal, como surgiu e há quanto tempo, até chegar no momento de hoje. Pô, eu sou o Maicon, Maicon Zarpelon, nome difícil da galera pronunciar aí. Aca Zampicoste. O vulgo Zampicoste. E... Bom, deixa eu deixar ela se apresentar primeiro e depois a gente começa. Beleza, sem problema. Meu nome é Alain, mano. O vulgo Dela Rocha aí. A galera me conhece por Dela Rocha, mano. Um dos idealizadores desse projeto aí, mas que só pegou força mesmo com a chegada do Maicon, tá ligado? Quando a gente se conheceu, assim, em 2014, né, Maicon? E aí nós, meu, fundimos a mesma vontade, assim, nesse trombô, velho. Tipo, no mesmo Alain, num evento, tá ligado? E... Tipo, juntou a vontade de fazer som o Maicon vindo da cidade dele, tá ligado? Vindo pra cá, morar pra cá. E eu já, tipo, tinha, tava engrenando, começando o grupo, assim, tipo, ao mesmo tempo que a gente tava pegando força e os outros membros já não tavam tão interessados, tá ligado? Aí nós nos encontrou, assim, tipo, na mesma vontade, né? Vocês são da onde? Eu sou aqui da Picarana. Você é de Picarana mesmo? Eu sou do interiorzão, eu sou de Ortigueira. Ah, de Ortigueira. E aí vocês não se conheciam antes, se conheceram em 2014. Então, aí começou a fortalecer esse projeto surreal. Certo, então a gente já tinha trabalho solo, né, cada um fazia o seu trabalho e tal. O surreal já existia, só que era em outra formação, né? Eu vinha de uma carreira solo, cantava sozinho e... Daí só que eu vinha naquela vontade, né, de encontrar, tipo, assim, mais gente que fizesse, até porque era interior. Então, tipo, a pessoa que basicamente, não menosprezando a cena, mas, tipo, a única pessoa basicamente que fazia régua, de fato, lá era eu. Então, acabava ficando meio limitada, essa referenciação, assim, presente, assim, sabe? Ao vivo, de você poder assistir, você colar num evento, ver as pessoas rimando de perto. Sim. Então, a gente não tinha muito essa referência. Daí eu já tinha essa vontade, né? Já fazia música, mas já tinha essa vontade. Não tinha lançado o álbum ainda, até então, um pouco antes de eu fazer parte do surreal, o Alan me ajudou muito nesse processo também, que eu lancei meu álbum solo. Mas já vinha nessa vontade de montar um grupo e tal. Daí vim pra cá, daí arrumei um evento pra tocar numa line, de um sarau que o outro brother nosso, que fez várias músicas mais fortes nossas, assim, organizou, que é o Assis Giovanni. Ele organizou o evento, que foi o evento que a gente se conheceu. Ah, que legal. E daí partiu, acho que os hits mais conhecidos, assim, da gente. Então, acho que foi meio que esse processo, assim. A gente já vinha assim, a gente se conheceu na mesma line. Acho que era pra ser mesmo. A gente se conheceu na mesma line ali, pô. Daí eu tinha tocado o primeiro, ele tocou depois. Ele falou assim, pô, massa o som de vocês e tal. Daí ele falou que ele tinha um grupo ali e tal. Eu falei assim, não, massa. Eu olhei os caras, tipo, produzindo, assim, nunca tinha nem tido nenhuma referência de eletrônicos, assim, de, sei lá. De equipamento. É, de equipamento nenhum, controlador, toca disco, qualquer coisa assim. Daí veio que lá, fiquei fascinado. Deu super certo. Eu queria só ler aqui na fanpage de vocês. Tem uma explicação da história de vocês, que eu achei muito legal. Vou ler um trecho aqui, porque eu acho que explica muito bem. Bom, o grupo, então, ele foi formado em 2014, né, como eles comentaram, e desde então trafega pelo cenário underground do norte do Paraná, mantendo contato direto com a cena cultural de várias cidades por onde tem passado. Um trabalho sólido, autoral e de identidade, sempre buscando ampliar os horizontes e a sua própria bagagem musical. Cria dos sarais de poesia e já há algum tempo participando diretamente da promoção de eventos artísticos e culturais aqui em Apucarana, ajudam a levar, ou por assim dizer, a renascer a cultura hip-hop nas periferias de toda a cidade. O primeiro disco surgiu em 2016, chamado Nos Vales do Sul, com faixas que explanam o trap, dub, rap, bossa, boom bap, clássico e as suas variantes. Então, acho que aqui explica muito bem, né? Gostei muito dessa apresentação de vocês lá na página. Então, vocês têm passado por cidade, vocês se apresentam pelas cidades da região também? Aqui ao redor mesmo, eu acho que boa parte da cidade a gente já se apresentou, tá ligado? Tipo, acho que nas minhas contas, sim, foram umas 12 cidades, mais ou menos, tá ligado? Só aqui na região do Paraná, daí? Só aqui no norte, tudo, Frank. A gente já tocou no estado de São Paulo também. A gente já foi pra São Paulo. Em 2017, fomos apontados como um dos 10 grupos destaques da cena do Paraná todo, tá ligado? Entre Altos Casca Grossa, Ponta Grossa, Curitiba, que é ali, né, meu? No topo da parada, Frank. Tipo, e a gente de lá pra cá vem só... A gente, tipo, pra ver, a primeira faixa ali, a gente tá trabalhando ela ainda, tá ligado? Tem uns pontos dela ainda que a gente tá no processo de estúdio. Essa que vocês apresentaram aqui. E mais as outras também, tá? Tipo, todo o processo de estúdio ainda, tá ligado? Tem bastante coisa a ser feita, ela tá meio crua ainda, tá ligado? Então, a música é novíssima, é uma produção ainda que tá acontecendo até. É o mais novo possível. Fresca. Essas são inéditas, essas são do próximo álbum que tá pra vir. Do meio, a próxima provavelmente vai ser a da trilogia, que é uma parceria com o outro brother nosso. Mais pra frente a gente pode falar. É, do Bacurim. Mas são lançamentos. São lançamentos. E vai lançar esse ano já, o álbum? 2019 mesmo. Se quiser. Tá quase saindo, tá preparando. E vocês colocam essas influências? Achei muito legal colocar outros gêneros, enfim, outras referências que vocês trazem também, né? Pro rap. Eu acho que é importante, igual eu falei, é importante que as pessoas ouçam esse tipo de referência diferente, assim, que não seja tão comum das pessoas verem, né? Eu acho muito bom a gente também trazer junto com a gente as pessoas que a gente se inspirou e tal, as pessoas que a gente aprendeu. Até porque são grandes pessoas, não são só grandes referências musicais, mas são grandes pessoas. Acho que é muito importante trazer isso e sempre lembrar isso. Faz parte da história, da nossa história. E acho que é importante as pessoas conhecerem a história das pessoas que elas querem conhecer. Claro. E tem uma galera acompanhando. Sim, isso é importante mesmo. E o pessoal tá apoiando aqui, ó, comentando. A Aline Rocha falou sucesso. O Carlos Felipe falou bem louco. O Tiago César falou salve surreal, mandando um salve pra vocês. Salve, Neurose BPL. Tava com nós lá no evento ontem. Ah, sim. Se apresentou ontem no Fera. Legal. A Aline Rocha também comentou que sou super fã do grupo surreal, sucesso pra esses meninos. Irmã do Ar. Ah, sua irmã. Ah, número um ali, apoiadora, né? Fiel. Muito legal. Essa é a gente me fortalecendo. Vamos apresentar mais uma, então, a segunda aqui de vocês. Como que é o nome mesmo? Qual que vem agora? Essa, sinceramente, acho que a gente não definiu um nome. Ah, é? Uma faixa coletiva, ela vai fazer parte de uma trilogia, né? No caso... Ah, legal. E tem uma temática, assim. Então, acho que a gente vai acabar definindo meio que no final do processo. Ah, legal. É até engraçado que a gente sempre comenta que no começo de quando a gente começou mesmo o grupo, a gente definia. A primeira coisa era como se fosse um tema. o título da faixa. A gente definiu o nome da faixa e era basicamente o que a gente ia escrever sobre isso. Escrever depois. Agora é a última coisa, a gente demora muito tempo depois. Desenvolve tudo primeiro, aí depois pensa no título. Já perguntar pra vocês, a produção é de vocês mesmos? Aqui, ó. Na verdade, essa primeira e a última, que a gente vai tocar, das três que a gente trouxe, elas são a produção do DJ Samu de Londrina. Samu de Londrina. Ele já vem com uma bagagem. Já, ele é da Bagua Records, ele já vem com uma bagagem já. Essa próxima que a gente vai cantar da trilogia, ela é do brother nosso que sempre tá fortalecendo também a cena, a cultura hip-hop da cidade. Não só a cultura hip-hop, mas vários meios sociais, assim, sabe? E o cara bem politizado, o Bakuri Avante. É daqui ele. Já picarana mesmo. Ele que produziu o instrumental, ele que gravou o som, ele tá em processo de estúdio ainda, mas é ele que é o autor da trilogia, no caso. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Esse é o Grupo Surreal, participando do nosso Mundo Sonoro de hoje. É mais um dia, sete pontos, eu tô mais que pronto, lá fora o sereno. Espara, matilha, tupido de tampa, procura do barco, tô vendo veneno. Vida é hoje, sempre um sem pose, o fim é o começo da disposição. Tiozinho franzino se copotou, cinco de barca na rua, catapabelão. Cê é louco, lobão? Como é que conta? Pra ter mansão tem que ser super-homem. Pra ouvir do hipótese, mais legalias. Eleu com a igualdade, de fato, justiça. Ha! Quando não toquei na ferida, Fê, eu evitei. Pacífico, bom, rei, mas só que fora da lei. Correndo por três, preocupado com vocês. Espera na fila uma vida, pra no fim morrer sem ver. Isso é eu, você, teu pai com carrinho. Que a cada dois versos cantado procura em três lixos. Não é autônomo, só anônimo. Mas na lista de cobrança tem um nome. A burguesia fede a... E a pobreza cheira a fome. É fluido espiritual, eterno atemporal. De forma singela, com a bela que reza pra quem perdeu pro mal. Com pressa de água e sal, rosto abatido. Lidando com atrito, bem-vindo ao seu corpo, seu único abrigo. Sei pelo que brinco, lágrimas vermelhas e sangue. Truvas feito mangue, num efeito bom-merangue. Vai e volta, raro efeito e dissonante. Desejo não ser constante, movendo-me a todo instante. Dentro, peito range, borbulhando o que te abrange. A maior parte do tempo, grau cordilheira dos Andes. Que a vantagem tomande, mundo traumatizante. Mas livros em meus cabides me vestem sempre legais. No fim das contadas, contou pra acertar, não acertava uns 10 pra pagar. Minha pauta, fim do mês, me recai. A culpa vem de lá, pra culpar quem tá aqui. Vai chutar quem morar, vai chutar quem dormir. Vai chupar quem orar, na hora de sorrir. Vai implorar no sangrado, sagrado só vindo. É, encalado na garganta e tem quem vai dizer que eu não tenho estudo. E mesmo que estude, eu sou um vagabundo. Eu vim do submundo, fruto, fio do sujo. Que aqui é meu lugar, vou dizer que eu não sei de nada. Não vi platã nem farda, mas sei que tem coisa errada. É, tá na hora de acabar. E vai acabar. Tá na hora de acabar. Não é grego, tá bom piá. Tão fácil de assimilar, pá. Boy de quê e baixo, anda aprendendo a desenhar. Não ia tocar na ferida, Fê. Agora eu toquei. Disciplina que cês só fala, Fê. Eu pratiquei. Se perderam no próprio caminho, para e volta que tá feio. Pra trás só impulso, uma flecha, deram brecha. E aí eu passei. Sem dança, som. Tom do bom. Renoi, tefron. Que vai na mão, riscando no quadro. Negro, abeceu, apreço pela desconstrução. Serragrado de educação. Que ensina a ser limitado. Que forma desinformado. E amassa o forno em forma e padronização. E amassa o forno em forma e padronização. Nasce um novo dia. Novas chances de crescer. Novas atitudes aliadas ao proceder. Dificuldade é tanta. Até de se autoconhecer. Nasce um novo dia. Novas chances de crescer. Novas atitudes aliadas ao proceder. Dificuldade é tanta. Até de se autoconhecer. Surreal ao vivo aqui no Mundo Sonoro de hoje. Coloca palmas aqui pra vocês. É, obrigado, obrigado. Maravilha. Muito bom. O nervosismo é a voz daquela tremenda. Ansiedade básica. Mas é normal, normal, normal. Três e vinte e quatro agora. A Thaís Caroline tá mandando um salve lá. Amor, te amo. Ah, entendi. Entendi. Tá bom, então. Viu, Thaís? Todo mundo ligado, claro. O Bruno Araújo também tá ligado, mandando um salve. Quem mandou aqui é Bruno Araújo. Bruno Araújo é o Benê. Salve, Benê, mano. Reinaldo falou, legal o som. Valeu, Reinaldo. Obrigado pela participação. O Mário Vieira também falou, rapaziada merecedora. Muito talento. Abraço, zap e perna. Tamo junto. Forte sucesso, seus monstros. Valeu, Mário. Obrigado. O Guilherme Silvestre falou, sucesso. Meninos são bons, eu sou fã. Esse é o mano que fecha na parte das marcas ali e tal. Da criação. Ah, que massa, legal. Da décima de começo, velho. Legal. Quem mandou? O Eduardo também falou. Firmeza, rapaz. Salvão. Se apresentou, Los Perifas. Forte abraço. Se apresentaram também no Fera ontem. Ontem. Los Perifas. São daqui? Los Perifas. É, Los Perifas. É. Olha só. Não, não. É o Eduardo Nascimento. É o... Eduardo Nascimento que mandou. O Alexandre falou, salve perna. Quem que é chamado de perna? Você? Ah, você? É. Ah, o Alexandre mandou lá. Salve perna. Galera curtindo um monte aqui, participando bastante. Quem mandou também falou assim, ó. Manda um salve aqui pra Surreal. Triperica, o Rodrigo e família Salles. Menino, moço. Salve, Triperica. É, todo mundo ligado. Que você está somando também na parte de equipamento ali pra fazer os eventos e tal. Sim, sim. Fortalece a gente. Que massa. O Talisson também tá ligado. Falou, grande abraço a 98 pro Surreal. Taliceira. Valeu, Talisson. Vizinho nosso, Ladão. Bom, vocês participaram ontem, então, desse evento. Foi a primeira edição aqui na cidade desse festival, né? O Fera. E como foi? Como foi? Cara. Então, é, 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 porra. Falava assim, né? Antes de tudo mais nada, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá dizendo. Tipo assim, eu acho que é um evento importante de acontecer. Eu acho que é um evento que tem tudo pra ser grande. Tem estrutura pra ser grande. Tem artista pra ser grande. Tem uma cena que dá pra crescer muito mais, apesar de já ser grande. Eu acho que as pessoas podem ter muito mais acesso que elas já têm. Só que a gente nunca vai poder deixar de ser crítico ao ponto de que as coisas poderiam estar melhor do que são, entendeu? Claro, claro. A gente não é nem questão de, de, é, não ser contente ou, às vezes, de ser crítico demais ou, entendeu? Ser ingrato. Mas acho que, é, a gente fala relativamente do movimento hip hop em si, que o movimento hip hop em si vem fazendo sempre com muito pouco, muito com muito pouco. E... Com pouco espaço, né? Sim. E acho que é um evento que, é, exato. Acho que isso é importante dos órgãos públicos, é, sempre tá ali com a gente, não só com o hip hop, mas com todas as culturas. É, ali sempre fortalecendo, porque eu acho que é um incentivo, é, não só economicamente, mas, é, posso dizer, filosoficamente, politicamente. E acho que é muito importante pras pessoas estar inteiradas de cultura, independente de estilo ou de gênero. Sim. Então, acho que são eventos que deveriam acontecer mais vezes, deveriam estar acontecendo já há muito tempo, não queremos ser ingratos, mas acho que a gente tá aí pra fortalecer e, daqui pra frente, fazer novos eventos e cada vez melhores. Foi bom, né? Vou voltar no início, nem se quer saber como a gente rolou. É, como rolou. A gente, meu, a gente, como o grupo, o movimento hip hop da cidade é muito unido, tá ligado? Tipo, a premiação foi mil reais ao todo, né? Primeiro lugar, quinhentos reais, segundo, trezentos, terceiro, duzentos. A gente, desde o início, a gente se reuniu, combinou, fraga, de pegar, mesmo, independente de quem ganhasse, a gente dividiria o prêmio, tá ligado? Por igual, ou a gente investiria num projeto, o outro projeto fora dali, tá ligado? Tipo, é, fora dali, tá dentro do rap, né, mano? Vou falar assim, tipo, fora do nosso meio, assim, tá ligado? Vamos, tipo, no Beatle Banks, por exemplo, que é o evento que vai rolar no final de semana. Talvez voltar pro Beatle Banks ou talvez comprar um aparelho de som, juntar todo mundo ou, se alguém não quiser, tipo, ficasse cada um com um pouquinho... A sua parte ali. Todos, todos que se apresentassem, não só quem ganhasse e tal, independente de quem ganhasse. Porque a gente, em geral, tava insatisfeito com o molde que foi feito, tá ligado? Tipo, o projeto de você apresentar uma música, tá ligado? E, tipo, ser chamado de festival não faz nenhum sentido, pelo menos pra mim, tá ligado? Claro. Tanto que a parte da divulgação, tipo, foi a galera que mais a galera do rap, movimento, conhece, assim, chamou, tá ligado? O público que tava lá no Cine ontem foi uma galera, deu pouca gente, mas é a galera que gosta da arte mesmo, do movimento, gosta dos grupos, do som dos grupos, tá ligado? E, meu, a gente, tipo, aproveitou a deixa, tá ligado? É... Juntos, somamos ideias, o Assis digitou... Você conhece o Assis Giovanni, provavelmente, né, mano? Digitou... O Manifesto. O Manifesto, tá ligado? E, no final da primeira, ele foi o primeiro a se apresentar. Ele leu, tipo, perante a galera que tava lá da Secretaria de Cultura. Provavelmente foi um dedo na ferida, tá ligado? Mas a gente precisava... Nós fizemos um manifesto, representando a... Acho que personificando a Santa Ceia, onde a gente unia todos os iguais, que seriam os artistas. Até porque, quando o Alan diz o módulo do evento, seria o módulo competitivo. É... De colocar as pessoas ali do mesmo nicho cultural pra estar competindo entre elas. Isso acontece dentro do hip-hop, com batalhas de MCs, acontece. Mas é o próprio hip-hop fazendo isso pra ele mesmo. Então, as pessoas que estão ali dentro, elas têm total noção disso. De que não é uma rixa. Não é uma batalha pra ver quem vai ganhar. É só o troféu, é um mero simbolismo. Sim, o simbólico mesmo. É pra ver quem é melhor, quem... Exatamente. Até por um crescimento pessoal de cada um mesmo. Sim, claro. É bom. Eu acho até interessante comentar isso, porque vai acontecer... Não sei a data, mas acho que agora no mês de maio, já começo do mês de maio... A Conferência Municipal de Cultura. Sim. E vai ter a pré-Conferência Municipal de Cultura. E eu ouvi a Maria Gar, nossa secretária de Cultura aqui de Apucarana, pedindo... Essas ideias mesmo. Então, é que nós já começamos. A pré-Conferência Municipal de Cultura já tá começando aqui. Levando essas reivindicações. É o que precisa ser feito. E é isso que tem que fazer. Tem que ouvir os artistas, né? Quem tá aqui na base. Acho que o principal seria isso. Acho que o principal ponto que a gente quis tocar era isso. Que não tem como um órgão público ou qualquer instituição fazer um evento cultural... Assim, no geral, sem consultar as pessoas que fazem parte desse movimento em si. É, fazer um festival de rap sem consultar as pessoas que estão por dentro. Sem consultar as pessoas que estão por dentro, sem saber as necessidades que as pessoas têm. Não, legal. Entendi o que vocês quiseram dizer e tá registrado aqui e vamos... Mas foi legal, foi importante. Acho que foi um assunto pro município. É, a primeira edição. É, tem muita coisa pra mudar, pra adaptar, né? E nós estamos fazendo essa crítica construtiva exatamente pra isso aqui. Falar de referências, pra gente começar a finalizar aqui a participação de vocês. Aqui no Mundo Sonoro toca de tudo, né? Tanto nacional e internacional. Não quero ir embora. Mas também até queria comentar, daqui a pouco vai ter o especial sobre música latina. E vai rolar até uma galera, vocês já ouviram falar, é um grupo cubano de hip hop. Se chama Orixás. Orixás. Orixás, né? E eu vou tocar uma música deles aqui, né? A música cubana, faz parte aí da música latina. E eu queria saber de vocês, o que vocês dizem de principal referência do cenário nacional e internacional também? Acho que, se você quer dizer latino, assim, no geral. Ah, não, independente também, é do geral, do geral. Pô, acho legal sempre destacar que, acho que minha primeira... Hoje em dia não tanto, mas minha primeira referência foi o Eminem, né? Um cara branco, quase, né? A gente fica um pouquinho... É. Tipo assim, foi um cara bem presente, assim, no início. Mas também sempre curte o Dria. Os caras dos anos 90 ali mesmo, né? Easy E, notórios e tal. No geral, assim mesmo. O Tanclan. Sempre... Às vezes escutava o som dos caras, né? Sabia nem de quem que era, né? Pô, curtia, né? Conhecia anos depois e tal. Mas acho que os caras ali dos anos 90, na atividade do Heavy, assim, foram bem... Bem... Bem influentes. E do Nacional também? Tem referência nacional? Com certeza. Mas, facção central, mas principalmente Eduardo, Tadeu. Realidade Cruel, que é uma referência grande do Ala, que também... Eu tirei bastante diferença disso. A gente tá sempre ouvindo, né, mano? Coisa que a gente bastante ouve. Mas fora do rap também, a gente gosta bastante de Caetano Veloso. Ah, que legal. Até porque a gente mora junto, né, mano? Ah, sim. A gente ouve as mesmas coisas. Tem as mesmas referências. É, ele tá ouvindo alguma coisa do alto, acho que eu já tô ouvindo no quarto, tipo, de boa, assim, pra gente. Aí eu coloco um som que um dia você tá afim de ouvir um tipo de música. Diferente. Eu tava curtindo, conhecendo, troca de informação. E é muito bom isso, porque daí vocês trazem essas referências, né, de outros gêneros, outra musicalidade, né, do trabalho de vocês. Sim. Bom, fala pra vocês divulgarem as redes sociais, sei que vocês têm isso tudo muito bem organizado, né? Já vi lá o Facebook, Instagram e YouTube. Então, convida a galera aí pra acompanhar vocês. Nosso Instagram, mano, tá? Arroba Surreal PR. Arroba Surreal PR. No Facebook, Surreal PR também, tá ligado? Colocar Surreal já aparece. É que às vezes as pessoas, onde a gente passa assim, mano, até na questão de divulgação, tá ligado? No Flyer, sempre os caras erram o nome, tá ligado? Ah, é. Tipo, os caras digitam, bota lá, Surreal, tipo, Surreal a palavra. Surreal. Surreal. S-U-R-R-real. Tipo, é Sul. S-U-L-R-real. Tipo, de realidade no Sul, tá ligado? Do Sul. Tem um significado, né? Sim, sim. Aham. Então, aí a galera, aí eu sempre tenho que ressaltar isso, tá ligado? Às vezes na apresentação, a gente tá lá no intervalo de uma música, a gente fala, não, segue lá, Instagram, arroba S-U-L-R-real. Real, S-U-L, tem que refletir. Já tem um jeito de falar, né? É, que não é o Surreal, né? Então, até pra aproveitar, a ideia do nome surgiu e por isso mesmo, pra mostrar mais a realidade do Sul aqui, da cena do Hip Hop do Sul. A realidade ali do Vale do Ivaí aqui, do Sul do Paraná, do Brasil, do Sul do Brasil, do Norte do Paraná, né? A gente tenta impor tanto, tá aí na nossa descrição, na página, igual você leu, né? Tipo, a gente trabalha muito a identidade do grupo, a gente tenta fazer algo que tá, tipo, totalmente diferente do que tá rolando na cena aí, Fraga. Ter referências de todo o Brasil, mas ser a nossa própria referência. Muito bom. Identidade. Não para pra criar ali, o Zap também, pra trabalhar nos beats, tá ligado? Fazer as batidas, produzir e tanto a gente compor, meu, a gente tenta se desligar de tudo isso, tá ligado? Que tá rolando. Não que a gente não acompanhe, a gente gosta da velha escola quanto a nova, tá ligado? A gente tá escutando sempre tudo que tá rolando, lançamento, tudo mais. Quando a gente vai criar, mano, a gente tenta fazer o nosso, tá ligado? Se afastar daquilo ali que tá rolando pra gente, pô, vir cada vez mais original. Originalidade, muito bom. Mandar um abraço aqui, ó, pro Mário Vieira, tá ligado? Falou, rapaziada merecedora, muito talento, abraço Zap e perna, tamo junto. Salve, galera do JP, todo mundo, João Paulo é nóis. Aí, ó, Guilherme Silvestre falou sucesso, meninos são bons, sou fã. O Alexandro, eu tinha falado isso aqui, do Eduardo, do Juliane, Juliane Souza, falei também, o Carlos Felipe, bem louco, Aline, José Augusto, salve pros meninos aí, representa demais, pé na Bambi Ratazana. A Juliane também, Juliane Souza falou, tô muito feliz, sucesso pra vocês. Obrigado, Juliane, pela participação. Mandar um feliz clássico pra todo mundo aí. Mandar um feliz clássico pra minha mãe lá, com o meu irmão que tá lá em casa. Não tava ouvindo aí, geral, geral. Todo mundo, galera ligada aqui, viu? Acho que até alguns comentários vão passar. Bom, fazer a última música de vocês, então, vamos nessa. Agora, Fábricas aqui, esse é o nome aqui, né? Fábricas, que é um som que a gente cantou ontem no Fera. Ah, vocês apresentaram esse som no Fera. Sim. Então, hoje, ao vivo aqui, no nosso programa Mundo Sonoro. Passar a vida inteira vivendo igual marcas. Põe, põe, pega e tira, junta tua ira, faz montante, passa, tira. Rotina que pira, doença que vira, é a morte e olheira. Vê mais um dia trancado em fadas. E quem não tá, perder alguns sonhos, planos pra render alguns bônus, ganho. Não, não tá fácil se adiantar, não tá difícil se atrasar. Se pondo na vida adioso, quem esconde a faca e engole o choro. Mas vai ter que viver um século se for pra contar com o céu. Uma busca de achar um método pra se tornar mais vivido, cê quer se situar nem credo. Um câncer que toma célula, infarto no meu cádio. Eu espero de um passo brilho, que salva na ação desse rápido. Da história de si e se libertar de um final trágico, da falta de manja misto. Era um viver que escolha, eu espero. No pesado das condições, de acordo com as reações que ignoram, enxergam. Águas romperam pedras. Pedras. Da mesma água de outra fossa seca, em brasas queimam velas. Da mesma alma de outra roça reza. Várias horas acordado querendo dar vida aos sonhos. Várias horas acordado querendo dar vida aos sonhos. Dá-se em casa de estrada velha, ao fim do mundo me dispõe. Várias horas acordado querendo dar vida aos sonhos. Várias horas acordado querendo dar vida aos sonhos. Dá-se em casa de estrada velha, ao fim do mundo me dispõe. Escrevi no rodapé do meu currículo, uma frase libertária de um ventre louco Meu antigo patrão rachou muito louco, contratado eu trabalhava num cubículo Na base que sustenta essa divisão de classe, traça um animal puxando uma carruagem Não dá de picotar e te pôr numa bagagem, tua falta de respeito só incita a minha coragem Não vem me alugar com esse versículo, sanguessuca de energia seu ridículo Impressa só mais um dos seus veículos, reforma trabalhista seis artículos E dá licença, agora senta, pare e peça, batalhando pra caralho, meu real de recompensa Não compensa, espírito cansado e uma crença, sol no horizonte, dentro orgulho não faz presença Mundo em decadência vem roubando nossa essência, é um jogo de loteria Vê quem age transparência, perguntar o que eu faria, vim da pura resistência E pela benevolência, jamais bater continência é meu direito Hum, meu direito é passar a vida inteira vivendo igual Marx Põe, 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 pega e tira, junta tua ira, faz montante, passa, tira Routina que pira, doença que vira, erra morte e olheira Dê mais um dia trancado, fada, meia o lixo, feita o bicho, almoçar Golendo o parafuso pra me auto-consertar Aposentação com 70, numa angústia sedenta Se a carteira não desbotar, se é que lá eu vou chegar E quem nunca perdeu alguns sonhos, planos Pra render alguns bônus, ganhos Pra render alguns bônus, ganhos, é Muito bom, surreal, participando do nosso programa Mundo Sonoro de hoje Faltando agora 21 minutos pras 4 horas da tarde Galera, participando do monte, o Ender falou só os cafés com linguiça Olha como é Isso aí é uma velha história Ah, tá bom Entendi Ah, entendi Estou no distúrbio Juliane falou que rápido, pois é, Juliane, não dá mais tempo aqui Já fechou uma meia hora já da participação de vocês Muito legal, muito feliz aí Todo mundo curtindo, parabenizando Muita audiência, muita gente assistindo ao vivo lá pelo Facebook também Faz a frente aí pra gente aparecer mais vezes, hein Claro É, é isso aí Quero voltar com o álbum pronto aí, mano Isso, claro Fazer o lançamento aqui, ó Quando estiver prontinho Vamos lançar aqui no Mundo Sonoro Isso aí Bom, agradecer, parabenizar vocês O que eu sempre digo aqui pros artistas e a proposta do programa Parabenizar porque vocês ajudam a deixar o mundo mais sonoro Que é a proposta nossa E vocês, claro, né É próprio aí de colocar toda essa crítica social De ter uma letra mesmo que vai passar uma mensagem Sim, isso é importante, né A gente agradece você também Você faz parte também dessa promoção cultural, né Então a gente agradece também o convite Pô, Domingão de Páscoa Sim Eu sempre te vejo também no Sarais, tá ligado? Fico feliz também já Eu te vi no Nespar, tá ligado? Isso, sim, é No Sarais eu sei que acompanho Que tem, tipo, tem apreço pela cena cultural da cidade, tá ligado? E é muito importante ter alguém dentro de uma rádio, assim, meu Pô, passando essa mensagem adiante, tá ligado? Isso aqui importa muito pra gente a cena cultural da cidade E a gente tá trabalhando pra expandir ela, meu E fazer mais pessoas voltar a esse costume de ouvir rádio e tal Claro, é, também Nossa, galera, vai perdendo um pouco isso Aqui tá ficando bom, cara É Se fosse meu episódio de uns anos pra trás, igual você falou Sim, sim, diferente, né É, e o bom disso tudo, gente, é o seguinte Definitivamente nós não estamos patinando, né A gente tá crescendo, tá evoluindo Tem muita coisa ainda, né, pra conquistar Mas eu vejo muita mudança aí, né Na cena do hip-hop, do rock, a galera do rap Recebi já aqui a galera do Equilíbrio Sonoro Eles participaram do festival lá em São Paulo Eu acompanhei, meu, que foi esse dia Sim Os caras estão sempre Ficaram em segundo ontem Ah, ficaram em segundo ontem, lá no Fera Legal, então é um prazer receber vocês aqui também Contem sempre, tá, com o Mundo Sonoro, com a 98FM E qualquer coisa, estamos aí, qualquer lançamento Olha, se eu não mandar um abraço pro Rafinha, velho Ele vai ficar bom comigo Ah, o Rafa tá ouvindo, o Rafa na raça É, Rafinha, Rafinha, salvão, velho Parabéns, ganhou em primeiro lugar ontem no Fera Ah, ele ganhou Valeu, Rafa Abraço pra você, legal Vou, tô combinando com ele, trazer o Rafa aqui também O Assis Giovanni também Até ele falou pra chegar lá no festival ontem Mas não pude, tive o aniversário do meu afiliado Não deu pra comparecer E mandar abraço pro Caio Silva Ele participou, o Caio também O Caio já esteve aqui no programa Falou, salve Alan e Michael, salve Eric Satisfação inenarrável Ver esses artistas que tanto admiro Mandando música da mais alta qualidade Nas ondas do rádio Esses piastas são batalhadores demais Merecem só coisa boa na vida e na arte Gratidão, Caio Caio tá sempre acompanhando também Fortalecendo, dando essas ideias bem pra frente Muito bom, valeu, Caio Os que mais divulgam, mano, o nosso trampo É um cara que eu admiro demais também Pelo trampo dele Li o livro dele, tá ligado? De poesia Caio, só força, mano Valeu, Caio Obrigado, viu? Pela participação aí de sempre Cal Gomes também falou assim Salve meu mano, Tela Rocha Engrenagem Urbana, salve a rapaziada Engrenagem Urbana, São Paulo É nóis, Caio Olha que legal, muito bom Isso aqui vocês não estiveram aqui? Estiveram Ah, sim, eu fui lá no Sesc Claro, aí essa gaó Estão acompanhando lá Os caras são São incríveis São incríveis Incrível Bom, é isso aí Valeu, obrigado, obrigado Sucesso pra vocês Estamos juntos Tudo de bom Valeu Obrigado, gratidão Bom domingo Bom domingo Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa pra vocês aí também Faltam 16 minutos agora pras 4 da tarde Vamos seguir aqui Bom, tem música agora Daqui a pouquinho eu volto Pra trazer algumas notas Do cenário musical internacional E segue com muita musicalidade Daqui a pouco também Tem o especial Música Latina Microfone sonoro Microfone sonoro Microfone sonoro E aí